Tiara de unicórnio, vocês vão precisar de uma tiara, essa tiara eu encapei com feltro branco, EVA, vão cortar duas orelhas iguais e vão encapar com feltro, feltro branco. Vão passar cola de um lado e colar o feltro. Dobre as pontas e recorte do mesmo tamanho do EVA, outro pedaço de feltro e finalize, dando o acabamento atrás da orelha. E assim vai fazer nas duas partes da orelha. E assim vai fazer nas duas partes da orelha. Vou recortar duas orelhas menores, esse eu usei pelúcia cor-de-rosa, que vai ser dentro da orelhinha do unicórnio. Passa cola quente e coloque em cima da orelha de feltro branco. Ficou assim. Depois vai recortar um retângulo branco em feltro branco, onde vai ser o chifre do unicórnio. Segure a pontinha e vai enrolando. Passa um pouquinho de cola quente para ficar melhor para enrolar. E vai enrolando. Até ficar no formato de um cone. Depois finaliza passando cola quente do outro lado. Vamos encher esse cone com enchimento siliconizado. Encher o fundo. Feche o fundo. Dobrando e passando cola quente. Depois, eu utilizei uma correntinha com pérolas, que ele vem nesses rolos aqui enormes. Então, você vai colar em volta do chifre do unicórnio. Passa cola quente na pontinha e vai enrolando em todo o cone. Assim, desse jeito. Passa cola quente na pontinha e vai enrolando em todo o cone. E assim ficou o nosso cone, o chifre do unicórnio. Todo com pérolas em volta. Agora é hora de montar as orelhinhas com o chifre do unicórnio. Vocês vão passar cola quente embaixo do cone e colar na tiara, bem no meio. Vai ajeitando lá embaixo. Até perceber que ele está firme. Agora é a vez das orelhas. Passa cola quente embaixo e coloque na tiara dos dois lados. Passa cola quente embaixo. para o enfeite eu utilizei três flores feitas de fitas de cetim e duas folhinhas verdes de EVA passa a cola e vai decorando toda a tiara com as flores desta forma pronto e assim ficou a nossa tiara de unicórnio Música Música